Música Parece sorte Que eu veja tudo Tão perto do azul vivo Sem noite E sem noção Você volta e desrepete O corte O efeito O rosto e o mal Que me faz pensar Que é tarde Pra terminar Desce top o refrão Da milésima Canção De amor que eu escrevi Minha rima Fácil Não combina por Divina providência Chegue tarde Assalte o santo Da consolação Que abrace forte Como se fosse a última vez Seja parte Jamais distante Jamais circular Que não se canse E venha ouvir Desce top Da milésima Canção De amor Que eu escrevi Minha rima Fácil Não combina por Divina providência Maravilha 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 Que abraze forte Como se fosse a última vez que eu venci E vim ouvir o décimo ouvir Da milésima canção De amor que eu escrevi Minha rima fácil Não combina por divina providência Minha rima fácil 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 Minha rima fácil